Agora vou tentar explicar pra vocês, o cara era casado, muito bem, o irmão dele, ele costumava se vestir de palhaço pra ir nas festas infantis animar a molecada, só que o irmão dele ficou doente e o cara, o marido da mulher, foi se vestir de palhaço no lugar dele, na festa do próprio filho, e a mulher não sabia, foi na festa do sobrinho, a mulher não sabia, o que que aconteceu? A mulher chegou pro palhaço e se insinuou porque eles já estavam tendo um caso, e ela achava que era o outro, que era o irmão dele, mas era o marido que tava vestido de palhaço, e aí foi descoberta uma traição na família, e o pior, o pior é que a maioria da família já sabia, e o cara ficou sabendo na hora, agora, um detalhe curioso, o palhaço chegou no salão descabelado, Ai meu Deus, ai queriam saber, ai meu Deus, ai queriam saber, ai meu Deus, ai meu Deus, quem descabelou, deixa pra lá, é melhor, tu não vai entender, tu não vai entender, tu não vai entender, daqui a pouco,